Eu não sei se você acompanhou, mas a Rose Miriam de Mateu, mãe dos filhos do Gugu Liberato, não está tendo que lidar apenas com o luto e com a trágica morte do companheiro. Ela também está numa disputa judicial. O testamento do Gugu, que faleceu agora no dia 22 de novembro, não cita Rose Miriam e deixou a irmã dele, a parecida Liberato, como inventariante da herança e como cuidadora das filhas mais novas do apresentador. Para reverter a situação, Rose Miriam entrou na justiça para pedir o reconhecimento da união estável com o Gugu, com quem ela já era companheira há 19 anos. Será que Rose Miriam teria direito à parte dos bens do apresentador? Hoje aqui no Mulheres, a gente vai conversar sobre isso com a doutora Sandra Daniotti. Doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti. Olá, Regina. Feliz ano novo, maravilhosa. Tudo de bom, viu? Tudo de bom. Muita prosperidade e saúde para todos. Que gostoso de receber aqui no primeiro ao vivo do ano. Ai, nem fale. Estou muito feliz. Eu também. Fica para a mesa? Com certeza. Pronto. Vai ter um bolo delícia. Ai, que bom. Doutora Sandra, você acompanhou essa história? Acompanhei. A gente acompanha porque a história da vida, né? Na tela a gente vê a história que acontece todos os dias. E acontece no cotidiano da gente, como advogada, vejo isso nos fóruns. Acontece sim, porque vive junto, não tem o reconhecimento e muitas vezes a pessoa vem a falecer abruptamente, sem saber, não tem uma doença, nada disso, foi um acidente e se descobre que tinha um testamento e que nesse testamento excluiu direito de terceiros. Então, aí você diz assim, mas tem direito? Ora, tem direito porque nós temos a lei que diz que quem é que tem direito no caso de falecimento abre a sucessão. O que é a sucessão? Aqueles bens vão ser distribuídos entre os herdeiros, não é isso? Então, são os herdeiros legítimos. E aí tem o código que diz. Então, quem são? São os filhos, os primeiros, não é isso? Tem os ascendentes, que é para cima, pai e mãe. Irmãos, entra não. Não, não, não. São os colaterais. Pai e mãe. Pai e mãe, para cima, para baixo vem. Os filhos e esposo ou companheiro, esposa ou companheira. Então, veja, nessa situação, ainda pela mudança do Código Civil, ela, o companheiro e a companheira, o marido, ela concorre nesta herança com os filhos. Agora, se não tem esse reconhecimento e foi excluída de um testamento, tem que impugnar e dizer o seguinte, alto lá, não é bem assim, eu tenho direito porque fui companheira, porque gerei os filhos, porque cuidei, porque me dediquei, porque custou a minha energia, a minha vida, meu respeito, minha admiração pela pessoa e não é justo agora ficar de fora. Sabe o que eu fiquei imaginando? A dor dessa moça, com essa descoberta, já como se não bastasse o luto, você pega de surpresa com uma novidade dessa. Porque se você pensa assim, mas a pessoa não tinha esse convívio, o relacionamento Ele morreu nos braços dela praticamente. Pois é, então, a gente não sabe alguns detalhes muito íntimos. Mas os filhos, se foram gerados de uma forma, se foi um contrato, se não foi, os filhos, existe amor, então dedicação. São filhos dela e dele. Com ele e dele, exatamente. Então, por isso só já vale o respeito. A gente não sabe efetivamente os motivos que levaram a excluí-la. Dizem, ah, tem um contrato, não tem isso, a gente não tem esse, porque é tudo muito sigiloso. Mas, de toda forma, ainda se houvesse esse contrato, pela lei. Exatamente. Ainda se houvesse esse contrato, a gente vê nas redes sociais, ah, mas já recebeu por isso. Mas, gente, é desumano, é injusto, é ilegal. Não, é a lei. É a lei. É a lei. Porque se vive em regime de união estável, você não pode abrir mão deste direito. Então, diz assim, olha, não, mas eu já abri mão e disse, não, não vou requerer direito nenhum. Mas, a lei prevê que se é casado, é a mesma coisa que fosse casado, Regina. Então, casou, aí diz assim, olha, tudo bem, só que você vai abrir mão, tivemos os filhos e tudo mais, mas você vai abrir mão de eventuais direitos no caso de falecimento. Porque eu vou excluir no testamento. Assina, tem validade? Vai discutir isso em juízo. Então, a coação é discutível. Então, ninguém pode prejudicar direito alheio. E, principalmente, porque está no testamento excluindo. E aí, os cuidados dos filhos entregue para a tia e a mãe nessa história. Quer dizer, veja a situação. E isso levado para a mídia é muito desconfortável, no mínimo, no mínimo. Então, mesmo que eu, supondo que eu tenha muitos bens e não queira deixar para o meu companheiro, ainda assim, no caso do meu falecimento, esse desejo é discutível, porque a lei é soberana. Porque você pode dispor de 50% da parte disponível. Por quê? Porque 50% é seu por direito. Então, você pode dispor, mas os outros 50%, você não pode prejudicar direito legal, que é de herdeiros, que são direitos legítimos. Então, tem que ser preservado. Só uma observação, a gente está aqui refletindo sobre situações corriqueiras na vida de todo mundo, usando como exemplo o caso do Gugu Liberato, com as poucas informações de que temos. Com as poucas informações, exatamente. Não fazendo juízo de valor, né? Sim, porque pode ter muita coisa aí. Mas discutindo, porque isso acontece na vida todos os dias. A gente vê isso. E as pessoas precisam saber, porque me perguntam, doutora, eu tenho mais afinidade com um filho ou com outro, eu posso, os outros não ligam para mim, eu quero deixar todo esse bem para esse aqui. Eu posso? Não, não pode. Ainda que você tenha mais carinho, atenção desse filho, os outros abandonaram, etc. Não pode. Não pode. Porque a lei é clara e tem que ser respeitada. Então, você pode dispor daquele espaço que é o seu, da parte disponível. 50%. Os outros vai ter que dividir com os demais. Percebe, Regina? Então, não pode tirar tudo dos outros e dizer, olha, briguei com esses e simplesmente não quero. Não, não pode. Agora, eu posso me deserdar. Como assim? Não quero nada dos meus pais, assim, num documento, não quero nada deles. Da mesma forma, você também não pode abrir mão de direito. Assim como, por exemplo, um testamento, você deixa um testamento para uma determinada pessoa. Essa pessoa, de repente, falece. Aí, os filhos desta pessoa podem herdar isso? Não. Porque é personalíssimo, era daquele. Deixou para aquele. Aí, você vai, hipoteticamente, eu vou abrir mão deste direito. O que você pode fazer legalmente é o seguinte. Eu estou muito bem de vida, não preciso deste patrimônio, mas eu tenho outros irmãos que necessitam. Ou eu quero doar a minha parte para uma instituição de caridade. Então, a minha cota parte, que a gente chama, né? A minha cota parte, que é aquele que eu tenho direito naquela partezinha, não do todo, mas aquilo que é meu por direito. Você vai fazer o inventário, vai abrir o testamento, fazer o inventário, tudo direitinho, bonitinho. Depois, você pode fazer a doação. Você pode redistribuir isto entre os outros, de uma forma legal. Mas, já de antemão, dizer assim, eu abro mão, é um direito hipotético. Que você nem sabe se vai chegar a ter, a usufruir. É, usufruir, exatamente. Temos perguntas do pessoal de casa. Vamos respondê-las todas, começando agora com a pergunta da Maria. Vivemos em regime de união estável. Adquirimos bens que estão em nome dele, exclusivamente. Temos dois filhos. Ele faleceu e descobri que fez um testamento me excluindo do patrimônio, o que eu posso fazer. Veja, história da vida real que se confunde com o que a gente vê na mídia e tudo mais. É o que acontece. Então, veja, o que deve fazer numa situação dessa? Porque as pessoas adquirem o patrimônio e, ah, mas eu vou colocar só no meu nome. E aí faz um testamento e consta como solteiro, faz um testamento e distribui esse patrimônio e exclui direito de terceiros, que é o caso da companheira. Reconhecimento, suspende o inventário, suspende tudo, suspende, declara isso na abertura de testamento, pede para suspender, faz essa impugnação, e ingressa imediatamente com o reconhecimento e dissolução de união estável. Reconhecer judicialmente que viveu em regime de união estável com essa pessoa durante tanto tempo, desde o início até a morte desse companheiro, ou durante o tempo em que viveu, e demonstrando que esse patrimônio foi adquirido neste tempo. E como se faz prova disso, Regina? Fotos, prova testemunhal, pode fazer em cartório, declaração, ou de próprio punho, com assinatura, hoje não tem que reconhecer firma, mas às vezes eu falo, reconhece firma, testemunhas idôneas, rede social, e que se compromete de comparecer em juízo e fazer prova disso. Então, reconheceu a união estável, ela vai cair naquela questão da lei. Lembra que a gente falou? Ascendentes, descendentes, companheiro e esposa vai concorrer, vai receber a sua cota, a sua parte, e vai concorrer com os herdeiros, que são os dois filhos dela, vai concorrer e vai fazer jus ao que está na lei, ao que é direito e que é legal. Os filhos podem testemunhar a favor, dizendo sim, eles viviam juntos? Os filhos são prova, a própria certidão de nascimento onde consta o nome do pai e da mãe, é uma prova, é uma prova. Muito embora você pode ter o filho e pode não viver em regime de união estável, né, que pode vir a se questionar. Então, por isso é que tem os filhos, participamos da vida dos filhos, assinamos juntos, participamos de festas natais, ano novo, aniversários, viagens, reunião da escola, etc, etc. Debaixo do mesmo teto, pagavam-se as contas, juntos, todas as despesas, a vida em comum, prova-se isso em juízo. E aí vem por sentença. E aí vai discutir, impugnar o testamento, né, Regina? E rapidamente, tá? Muito rápido, tem que fazer isso rápido. Próxima pergunta. Tá, Thaís, meu pai faleceu deixando bens e quando abrimos o inventário, descobrimos que tinha um testamento beneficiando totalmente a atual companheira. Na data que foi feito, ele já estava muito doente, Alzheimer. Podemos impugnar? Devem impugnar. Então, veja, Regina. Percebe isso que ele falou anteriormente? Dureza, né? Dureza. Passou tudo que ele tinha para a atual companheira. Quer dizer, poderia isso no testamento? É impugnável? Sim, primeiro. Porque ela já traz a notícia de que ele estava muito doente, já com Alzheimer. Então, como que se faz a prova disso? Tem que ser pra você impugnar um testamento, você tem que ter prova robusta disso. Então, atestados, declarações médicas, pede prontuário, tem que saber a clínica onde ele foi tratado. O médico pedir declaração, chamar o médico para depor em juízo, muitas vezes necessário. O prontuário médico, quer dizer, os atendimentos, a medicação, quantas vezes ele foi atendido. E qual é a situação em que ele estava naquela data em que ele assinou, na data em que ele assinou, ele estava muito doente. Porque uma pessoa só pode testar, só pode fazer um testamento em plenas condições mentais. Então, no último suspiro daqui que eu assino, quer dizer, quais são as condições da pessoa? E outra coisa, né? Deixar tudo para a atual companheira, de que forma foi feito isso? Quais as testemunhas que assinaram? Tem que levar pessoas, dizer assim, olha, conhecia o testador e sei que não tinha condições mínimas para declarar qualquer doação, qualquer, na vida social, vida, enfim, dispor de bens nessas condições em que ele estava. E vai empugnar e vai provavelmente conseguir. Mais uma pergunta. Lucas, eu e minha mulher pretendemos fazer um testamento único, beneficiando uma filha que tenho fora do casamento. Este documento poderá ser anulado por qualquer um dos meus outros filhos? Resposta, sim, bem curta e grossa. Pode ser anulado. Por quê? Porque, na verdade, já começaram errado, que é fazer um testamento, o testamento é personalíssimo e tem que ser exclusivamente por aquela pessoa. Então, ainda que seja o casal, então tem que o marido e a mulher fazer, eles podem fazer separados, mas a lei proíbe testamento conjunto. Ah, o Lucas tem que fazer um e a esposa o outro, tá? Então, por quê? Porque tem uma filha fora do casamento e deve ter preocupação de deixá-la sem nada, que vai ficar com os outros. Mas está de forma ilegal, então não está dentro da lei. Então, é possível empugnar, justamente alegando que não poderia ter sido feito o testamento conjunto. Então, a orientação é a seguinte, existe essa possibilidade, não vai ferir direito hereditário dos seus filhos, legítimos dos seus filhos. Então, pode fazer esse testamento, sim, você faz a doação da sua parte, a parte livre, disponível, e a sua esposa faz a parte dela separados para não ter discussão. Perfeito. Para ter validade, né? Para ter validade, exatamente, Regina, a palavra é essa. Próxima pergunta, Mário. Meu irmão tem 70 anos, é portador de deficiência visual e quer fazer um testamento, pode? Pode, pode, ele pode fazer. Veja bem, se ele tiver em perfeitas faculdades mentais, ele puder dispor de seus bens, se tiver testado isso, ele pode fazer o testamento. Só que existem algumas condições. Quais são? Ele vai ditar, ele vai ditar o que ele quer. No cartório, eles vão descrever tudo que ele vai doar, vai deixar como testamento, a sua vontade, o ato de vontade dele. E isso tem que ser assinado por duas testemunhas e tem que ser lido duas vezes para ele. Para ele ter certeza que o que ele ditou é descrito. Ele está lá, na frente das testemunhas. Não precisa estar em braile? Então, a lei não exige isso. A lei exige que seja, porque na verdade ele vai, é um documento público e tem que ser público, tá gente? Não pode ser particular. Então, documento público e pode, eu acredito até, Regina, você fez uma pergunta interessante. Eu acredito até que para ele, essa tradução em braile, só que tem que ser com a tradução juramentado. Para ter certeza de que realmente, porque ele pode fazer a leitura, exatamente, nada mais do que justo. Mas para ter validade já, só simplesmente, a leitura duas vezes perante as testemunhas e depois ele pode assinar como for definido. Tá certo. Tem limite de idade para fazer testamento? Não tem. Ah, porque inclusive ela fala 70 anos. Não, não tem limite. O que tem que ter é estar em perfeitas faculdades mentais para poder fazer disposição dos seus bens. Mais uma. Lilian. Meu companheiro faleceu e continua morando na casa em que vivemos por 10 anos. Ele deixou o testamento e declarou a vontade de que eu lá permaneça. Agora, os filhos dizem que abriram o inventário e estão me obrigando a sair ou a pagar aluguel. Podem. Olha, Regina, você diz assim, podem, as pessoas podem pedir o que quiser, só que se vão levar é outra história. Olha, já vivia em regime de união estável. Nós temos hoje, na lei, nós temos um artigo expresso, porque isso era um grande problema. Porque falecia o companheiro se não tinha um documento que comprovasse a união estável. Aí vinham os filhos e falavam, olha, opa, vai lá. Eu vi, eu cheguei a ver isso. Olha, nós vamos tirar tudo daqui, põe do lado de fora, põe as coisas ali do lado de fora, pega as roupas. Ou quando voltava já do enterro, já tinham tirado as coisas e colocado para fora. A lei hoje prevê que o imóvel onde residiu, enquanto companheiro, é permitido que permaneça nesse imóvel até o final da vida. Então diz assim, ah não, agora querem que eu pague um aluguel. É devido ao aluguel? Não. E inclusive o testador, ele foi muito prudente, que ele já deixou um testamento já sabendo que os filhos poderiam fazer isso com ela. Dizendo, eu quero que ela permaneça nesse imóvel. Mas além do testamento, existe o dispositivo legal que garante isso. Pode ficar sossegada. Se insistirem, medida cautelar, de manutenção, previsão legal. Certo. Continuando. Isabela, meu tio fez um testamento deixando a parte dele na casa dos meus avós para mim e duas irmãs, já que lá residimos. Recentemente, ele sofreu um AVC e se encontra totalmente incapaz. O testamento é válido? Olha que pergunta interessante. Fez um testamento, estava bem. E doou a parte que, a cota a parte dele para as sobrinhas que moram na casa que era dos pais dele. Bacana isso. E aí foi acometido por um AVC e está inválido. Provavelmente não responde por ele hoje, civilmente. É válido sim, porque na época em que ele fez o testamento, ele estava em perfeitas condições. Então, pode ficar tranquila, porque esse testamento vai ser colocado em prática, se houver necessidade. Não precisa ratificar e se alguém impugnar, não vai conseguir, porque na época ele estava em perfeitas condições. Bacana essa pergunta, gostei. Muito legal. Mais uma. Jacó. O testamento retira a autonomia patrimonial do testador? Não entendi nada. Tá bom, então vamos lá. Regina, você tem uma casa. Você tem autonomia sobre esse imóvel? Total. A casa é sua. Total. O que seria essa autonomia? Poder vender, poder dispor, poder doar, poder doar parte dela, poder arrendar, poder alugar. Isso é autonomia patrimonial, né? Então, eu tenho necessidade hoje, eu fiz um testamento. Então, você fez um testamento, Regina, e quer doar isso para sua filha ou para um parente seu. Vou deixar 50% para ele que precisa e tal. Mas, Regina, a vida muda muito. E, de repente, eu quero fazer uma viagem para o exterior, eu quero estudar, eu quero comprar um apartamento menor, eu quero ajudar outros parentes. Eu vou vender esse imóvel. Olha, mas esse imóvel estava no testamento. É possível fazer isso? Sim. O imóvel é meu? Exatamente. Então, as pessoas, às vezes, têm medo de fazer um testamento e acham... Bacana a pergunta, porque esclarece muitas dúvidas. Acha que vai fazer o testamento e vai truncar isso, que não vai poder dispor dos seus bens, não vai poder alugar, não vai poder dispor disso. O testamento é para quando eu vier a falecer. Ele é um direito, vamos dizer assim, um direito hipotético, porque ele só vai ser colocado em prática após o falecimento. Né? Mas, você continua dispondo e pode revogar, você pode mudar esse testamento. Ah, não é boa. Pode mudar. Mudei de ideia, não quero deixar nada para ninguém. Não, não quero mais. Eu vou vender o imóvel, eu vendi o imóvel, vai lá e sempre vai valer o último. Então, tem três, quatro imóveis. Eu coloquei no testamento os quatro, mas eu vendi um deles. Então, mudou. Então, vai lá e já altera, porque já mudou toda a situação daqueles que estão os beneficiários, né? Então, já mudou tudo. Então, sempre vai prevalecer o último, tá? E pode, você pode mudar essa situação. Então, não significa que eu vou fazer essa doação do testamento, doação, vou deixar este bem no testamento e não vou mais poder usar. Não vai sim. Enquanto eu estou vivo é meu. Isso é autonomia patrimonial, quer gastar tudo com você. Direito meu, com certeza. Doutora Sandra Daniotti é advogada. Facebook da doutora Sandra é Sandra Daniotti, Dani com I-O-T, dois T's e Daniotti. E-mail sdaniotti.com.br, vou repetir, sdaniotti.com.br. E o telefone da doutora Sandra é 11-3857-5778. 3-8-5-7-5-7-7-8. Mas a doutora Sandra fica conosco. Tem uma foto no seu Face, do seu rosto, aqui no Mulheres. Foi. Artista de cinema. Ah, os meninos aqui, vou te falar, né, eles dão o trato. Artista de cinema. Ah, Regina. Olha quem fala. Ontem que eu voltei para a vida, né? Ah, que legal. Eu entrei, tinha uma notificação no meu Face, do seu Face, eu falei, mas linda. Ah, Regina, obrigada. Acho que não mereço, mas eu agradeço o elogio desse. E agradeço os meninos aqui que são tão carinhosos conosco. São ótimos. E nos deixam bem melhor, né? Bem melhor. Nossa, a cara que a gente chega. Obrigada, viu, Regina. Nós encontramos amigos, então. Obrigada, meu amor.